Fazendo com que eu me sinta mal, juro isso aqui não tá legal Já não sei mais onde ir, tudo se resume a caos Se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é o cadernão! Se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é o cadernão! Aí licença pra chegar a família, satisfação aí! Demorou, demorou, aí, 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 aí! É o Dumbledore, com dois MC comuns, é o Ratatá, mas nem a minha frente cê é Rá-Tim-Bum! Cê tá entendendo camarada, eu faço verso, e sempre que eu chego na rima eu sou perverso! Você é perverso? Nunca senti um cara frio de uma feira tão feia assim em todo o universo! Só tua rima aqui é ser perverso! É, é ser perverso, só que você não falou nada com nada nesse seu verso! Então, eu chego aqui sem estresse, nem me conhece, falou que eu sou MC comum! Da próxima vez, argumento, vem a um! Feio da truta, eu sou sagaz! E você, a sua cara é o espelho do satanás! Aê, tá ligado truta, cê é feio demais! Fazendo rima boa, cê nunca é eficaz! Ah, eu sou eficaz, tu que é burro, eu não tenho problema na minha rima, tu no ouvido porque é surdo! Por favor, tua rima é só volume, não é conteúdo, tu é caô! Ah, então eu chego aqui agora nessa improvisação! Se eu fosse esturdo, até em libras eu faria um verso bom! Ao contrário de você, respeito até quem não enxerga, mas sua cara feia eu não queria ver! Aê, aê, aê! Cê falou que eu grito, cê tá de brincadeira! Só que o feirante que grita é o que vende mais na feira! Uoooooooooooooooooo! Cê entendeu? Sabe que agora rimando se corrompeu! Cê me chamou de comum, eu sou exterminador do instrumental! Libra pra você, simbol gangue, tchau! Tchau, vou lá pro Havaí, cê não faz o close! Na sua cara eu pego uma onda e faço o Rang Lose! Foda-se, a sua opinião! Porque não importa a aparência e sim o conteúdo, irmão! Aê, 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 aê! Cê quer fazer Libra, só que rimando truta eu incendeio! Na sua cara vai a Libra, só meu dedo do meio! Cê tá entendendo o cara, cê é feio! Fazendo fistalite ou te bata que se receio! Quando é gigante né, Pose e Helaldo, Lil Hatch, dropando a onda e você tomando caldo! Uooooooooooo! Tá vendo? Não tô de bob! Fica tranquilo, a onda vai aí, tu vai tomar caixote! Hã, vai tomar caixote, então olha as ideias! Sei que se perdeu na onda, é de ir o Aimea! É o Aimea, isso não entendeu? Falou pra tu! É Aimea, a onda do Freestyle de Gru! Uooo! Da hora, cara! É isso, rapaziada! Vamo lá, mano! Vamo focar no bagulho, ok? E depois dessa, vai faltar duas! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do airmark! Uoooooooo! E os barulhos pro Ratatatá! Uoooooooo! Barulhos, barulhos pro TRE! É isso! Ô irmão, na moral, lá no Rio eu não sei o que significa, mas esse bug aqui é foda, tio! Vai dar suave! Vamo aí! Porque é bom, cara aí! Chega aí, vamo tomar chuva não! Chega aí, vamo tomar chuva não! Eu já falo, Ratatá, ele escutou! Aí, rapaziada! Pra quem me conhece, é daquele jeito mais! Pra quem não me conhece, diretamente de street, rap, city! B13, made in crazy! Ratatá, MC! O pior dos seus problemas! Ouvi dizer na plateia, que São Paulo não tem praia! Mas a minha rima na minha rima não tem laia! Aí, tá de sacanagem, Rio de Janeiro tem praia! E o Tsunami tá atravessando a cidade! Não entendi nada, velho! Tem rima aí! Tem rima aí! Cê é carioca, tio! Vai perder perante ao povo! Carioca da gema! Mas é da gema do ovo! Só que cê já perde! Nem é xenofobia! Porque de rima cê não é nerd! Aí! É da gema! De dar a vida na fila! Entra na fila! Sou a gema do ovo! Do Godzilla! O KING KONG! O KING KONG! O KING KONG! O KING KONG! Aê! 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 Seu KING KONG! Só que perde a linha! Eu maquia o KING KONG e truta, porque ele pega a loirinha! Aê! Cê já tá ligado que não tá! Fazendo rima boa do teu monte de chavá! Seu KING KONG! Teu verso não me bate! Tá na caverna do dragão! E eu sou o Tiamate! Aê! Tranquilão, mostrão eficiente te matando igual dragão Só que com certeza truta com você eu já acabo Seu verso aparece com a frequência do mestre dos magos Aê, você me entende quase nunca Por isso que agora você parece um lupa-lupa É do mago, tá rimando contagia Porque você é truque, o meu verso contigo eu faço a magia Aê, meu mano na parada Para com isso que eu freestyle igual a invisibilidade da capa Não contagia só que eu falo euroca Sabe por que não contagia? Porque tio nós só conta perereca Aê, você tá ligado que Gia é sapo Fazendo freestyle e truque, freestyle eu me destaco Tu conta perereca na frente de várias princesas Nunca beija uma e na frente delas faz bobeira Faça uma besteira, faça rima, não deixa elas constrangidas Claro que se truque, no freestyle eu me destaco Você não beija a princesa, por isso que você é um sapo Aê, tá ligado meu truta que vai perder no sereno Se é um sapo de rima não tem veneno Rabonete Ratatá é a união, cara! Oh, satisfação Caralho! Esse cara do Rio rimou pra caralho, barulho pro Rio de Janeiro aí, mano Hip-hop é união Caralho Barulho os barulhos pra quem gostou das rimas do Ratatá Ooooooooo Barulho os barulhos pro Emaq Ratatá gosta da forma O Ratatá gosta da fr toothbrush